Música Música E vamos que vamos galerinha Roosevelt Potter de novo aqui no jogo Monster Hunter World É galera Com essa bela build de espadão E vamos encarar mais um monstro aí galera Vamos com mais um monstro Vamos que vamos galera Eu mudei a minha build galera Depois eu vou falar pra vocês como é que tá a minha build aí Beleza Vamos encarar aí o Ratean A Ratean Rosa É isso aí galerinha Lembrando, não esqueça da chinelada no joinha E vamos a caça de mais um monstro aí Bora, vamos partir Como é que vai ser aí Eu mudei a espada Mudei a armadura A perneira Então Vamos lá, vamos lá Primeiro pegar o bichão Primeiro bichão galera Vou cortar o rabinho dela Se não Esperar o momento certo Pronto Caiu Vai meu filho O que que houve cara Tomei aonde mano Os bichos me atrapalhando aqui Vocês estão me atrapalhando Bicho chato Os bichos me jogaram um negócio assim Me atrapalhando galera Eu quero cortar o rabo do bicho Poxa Oba Esses pique meus aqui Eles atrapalham Eles atrapalham o pique meu Pique meuzinho atrapalhando galera Tenta cortar o rabo do bicho Ih, dormiu Dormir é bom Ih, lá vem a Hachiana Oh Hachiana Vem lá Vem a droga da Hachiana Enchendo a minha saca Só pra atrapalhar Oh Hachiana Sai fora mano Sai fora mano Sai fora mano Deixa eu pegar o bicho aqui Cara Complica Complica galera Nossa Pegou de longe Oba Tem que arrancar esse rabo dela Senão eu vou morrer Olha onde pra onde que ela veio Tá me deixando recuperar o life Galera Eu vou morrer Ah Agora eu morro Vai Corre Vai Opa Corre 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 Que eu quase morri Galera Ah Errei o negócio Galera Errei 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 o negócio Errei Errei A legiana me atrapalhou todo Essa legiana maldita Deixa eu voltar aqui pro negócio Legiana chata cara Atrapalhou todo mano Errei o negócio Bom que eu volto pra cá A legiana é chata É chata mano Atrapalha todo Errei o negócio Todo ali Vambora Vambora É pra ter atirado cápsula de Outro tipo de cápsula de lampejo Atirei a cápsula de esterco Boa Essa legiana é maldita ali Vai legiana Agora se foca aí Toma legiana Toma Vai 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 Fica aí agora Safada Urra Que difícil de atingir a legiana Sai legiana Pronto Agora eu consigo né A legiana tá aqui ainda mano Que bicho jato Mano Tu não vai embora não cara Foi Nossa galera Olha só Que cri cri Agora foi né Peguei Também Lár descent É né Me A Come Vamos A No 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 o outro bicho apareceu quero acertar o rabo dela, mas tá difícil, galera tá bem complicado acertar esse rabo dela muito complicado nossa, parou? não para agora para, agora que ela já morri, parou agora mata é mole? foi pra lá e pra cá três vezes, galera é brincadeira essa ratiana aí ela foi três vezes pra lá e pra cá e não parou depois que eu fiquei bolado que ela vai e para aí, ué aí já era, meu querido, aí já era bichinha foi pra lá e pra cá três vezes, não parou agora ferrou, vamos lá vamos ver o que vai dar ainda não consegui arrancar o rabo, hein cortar essa cauda dela eu não consegui tá difícil complicado, tá complicado, galera tá complicado aí, os bichos estão atrapalhando demais eles atrapalham muito eles atrapalham muito toda hora vem um bicho me atrapalha me atrapalha me atrapalham demais cortar a cauda dela, cara então, vamos lá e aí vamos lá vamos lá Ah bicho, cortei a cauda, ficou melhor. Opa, oba, sai, sai que o bicho tá treta, tem dois encontrões ali, bom, foi embora, e eu vou voltar pro ninho aqui pra pegar um negocinho galera. Eita, legiana enchendo a minha paciência galera, brincadeira isso né, eita lasqueira. Pronto, pelo menos eu cortei a cauda né, já fica mais tranquilo. Vou usar esse aqui, vambora. Deixa eu ver o bicho tá, tá localizado aqui, vamos seguir. Nóis nível 2. Cadê você bichão, acho que tá pra cá né. E aí meus queridos, tá pra cá né. E aí Ela berra justamente na hora que eu vou dar uma pancada nela, olha. Opa. Opa. Pronto, sai. Sai daí. Tomei duas. Tomei três. Saca que eu ia me recuperar minha filha. Fiquei quase na alma ali. Vai ficar pra lá e pra cá. Olha. Muito agressiva. Ela é bem agressiva. Ela é bem agressiva. Saiu. Também caiu duas vezes aqui na armadilha. Vem. 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 L村 para trás. Sempre voltando Pra mim. Funinho. Não pra acampamento. Pra gente recuperar. Bom, vamos lá Eu vou falar da minha build aí, hein, galera Como é que tá a minha build Como é que tá a minha build Bom, eu mudei aqui a espada Estamos utilizando aí a espada Da árvore Do Zoramak Da Arus, essa bela espada Aqui, ó Poder de Magda 1 Que tem dão de explosão, né Tem ataque de 768 Mais 330 de explosão E tô usando a joia de ataque nela É o modo diablos Eu tô usando ele por enquanto Mas depois eu vou botar o Zoramak Darus Eu tô usando também a armadura do Zoramak Darus Por causa do ataque de explosão Né, o ataque de explosão Aí, que acumula Mais 10%, entendeu É... Anvambraço de ósseo, por enquanto Eu tô usando esse, que tem poder atordoante E reforço de ataque Cinturão dos Jagras Que tem fortificar Né, fortificar aí Que aumenta o ataque em 10% E defesa em 15% a cada uso Anvambraço de Jura Todos Alpha Porque... Tem foco E foco é bom Aumenta a taxa de enximento da barra em 10% Isso é muito bom E o amuleto de ataque 2, galera É isso que eu tô usando Então... Vambora Por enquanto Essa é a minha build Mas eu acho que eu vou mudar Devo tá mudando aí, né O elmo Vou botar mais ataque de explosão Né, vamos dar uma olhadinha Vamos ver Então, por enquanto Essa é a minha build E vambora, galera Vambora Vamos atrás lá Vamos atrás do beat, ó Vamos atrás do beat, ó O bicho tá localizado aqui Aqui, ó Opa Você não, rapaz Sai Você não, cara É o bicho Aqui Veio O tagarão Cadê ele? Tá queimando tudo aqui Pronto Dando de explosão Tá bom Viu, galera Deixa eu sair Sai que o bicho vai vir Malucote Aí Já tá no papo, galera Agora é só capturar Só capturar Vamos voltar pra cá Só capturar A criança, galera É Até que não foi tão difícil Foi mais fácil Do que o O ratian lá Do que o ratalus, né Não foi tão difícil assim Agora tem que esperar O bicho vir pra cá Botar um negócio Aqui Aqui, ó Tá aqui E vamos lá É, bicho Ah, não Vai, vai, vai 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 Vai, bichinha Oh, merda Ele sobe o negócio Todo, mano Ele subiu o penhasco, mano Mas me atrapalhou Todo, mano É sério O cara que tu fez isso Ele sobe o penhasco, galera Era só ter capturado o bicho Era só ter capturado o bicho, galera Ele subiu o penhasco Eu não creio nisso Eu não creio nisso Eu não creio nisso O que que ele fez isso, galera Eu não creio Eu não creio, galera O que que ele fez isso Era só capturar o bicho, galera Ele sobe o penhasco Uh, ae Olha o M que ele tá fazendo Olha o M que ele fez Nossa, galera Ele subiu o penhasco Nossa, mano Agora vai Toma porrada pra lá e pra cá Pra você aprender, cara Nossa, mano Ele sobe o penhasco Era só capturar o bicho, cara É, acabou tudo Ih, tá mal Vamos lá Vamos na porrada Vamos porrar Vamos porrar, galera Agora já era Agora já era Toma Cai lá embaixo Isso Vamos chamar o bicho pra cá Nossa, galera Ele fez o mais difícil Toma 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 Tô apanhando Igual um cachorro aqui Nossa, cara Era só ter capturado o bicho, galera Era só ter capturado Só capturar o bicho Só capturar Não capturou Só ter capturado Galera, não importa Como é que pode Galera, como é que pode Como é que pode Galera, só ter capturado O bicho, galera Ai, ai, ai É isso aí Galera, é isso aí, deu um erro aí Deu uma parada Errada, mas tudo bem Então é isso, galera, mais um monstro Capturado Mais um monstro capturado E no próximo vídeo A gente volta, galera, beleza Galerinha Eita, nois, valeu Mais um monstro capturado não, morto, né Mais um monstro Morto aí, porque capturado Deu ruim, falhou, falhou Deu falha ali, galera Deu falha Tá lá, isqueira Então é isso, galera E até o próximo vídeo E fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau